Olá gente, que vocês estejam tendo uma ótima segunda-feira, uma segunda-feira cheia de paz, de alegria, de muita saúde, de muita sabedoria, tranquilidade, realizações, tá? Prazer em receber vocês, eu sou a Bia, trabalho com baralho cigano em Contarô, particularmente eu gosto mais do baralho cigano, tá? Onde eu faço previsões para os seguidores e faço também previsões para os signos. Hoje eu vou fazer diferente, tá? Hoje primeiro eu vou responder a pergunta dos seguidores. Se você tiver sua pergunta, por favor, deixe aqui nos comentários que eu vou responder a vocês, tá? É só você deixar lá seu nome e a sua data de nascimento e a pergunta. Uma pergunta objetiva, por favor, tá bom gente? Quanto mais objetiva, melhor é pra mim responder, tá? Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui que eu vou responder dos seguidores que vieram nos comentários. comentários e se eu não te responder aqui, por favor, deixa a tua pergunta lá, ou melhor, aqui, né? Que eu vou te responder, tá? No próximo vídeo eu respondo. É só você deixar a pergunta porque eu tô aqui é pra servir a vocês, tá? As minhas previsões aqui são pra os seguidores. Pra mim, vocês são prioridade, tá? Deixa eu responder aqui. A Marisa, ela quer saber se o relacionamento dela vai ter volta, tá? Marisa, dia 26 do 7 de 03. Deixa eu te responder. Eu não vejo volta aqui, não, tá? Infelizmente, eu vejo momentos turbulentos passando na tua vida, mas saiba que isso é pro teu aprendizado. Aqui mostra assim, se essa pessoa saiu da tua vida é porque tem algo melhor chegando pra você, tá? Uma pessoa melhor chegando pra você, aonde vai te trazer alegrias, realizações, porque esse relacionamento que você tava só te causava um estresse muito grande e emocional, aonde eu vejo que você é muito triste. Então, aqui fala assim, por favor, Marisa, reveja os teus conceitos, pensa direitinho se é isso que realmente você quer pra tua vida, tá bom? Só vou responder poucas perguntas mesmo, que é pra que vocês se acostumem agora com o novo formato. No canal aonde eu tô aqui, é pra dedicar tudo pra vocês, tá? Deixa nos comentários a tua pergunta, teu nome, tua data de nascimento, que nos próximos vídeos eu vou respondendo com todo prazer, tá bom? André, ele quer saber se tem um emprego chegando pra ele, André? Deixa eu ver aqui, tá? André, eu vejo sim, logo logo você vai voltar sim ao mercado de trabalho, aonde eu vejo você realizando seus desejos e isso aqui vai ser uma pessoa amiga que vai te indicar, tá? Vejo sim, Roberto, vejo sim, tá André? Você voltando pro mercado de trabalho, tá? Deixa eu ver a Patrícia, ela quer saber se ela vai conseguir comprar a casa própria dela. Patrícia, eu vejo que sim, mas não vai ser agora, tá? Vai demorar um pouquinho. Eu acredito que em dois ou três anos, no máximo, você vai tá sim conseguindo a tua casa própria, tá? Mais uma vez eu digo, gente, deixa aqui teu nome, tua data de nascimento e tua pergunta que depois eu vou vir responder, tá? Já, já eu vou falar dois signos pra você e a gente vai também aqui tirar uma carta para receber a mensagem dessa semana. Vamos lá. Ana Cristina, ela quer saber se vai ter um amor. Olha a carta que saiu. Justamente a carta do amor, tá? Vejo você sim tendo um relacionamento muito bom, viu, Ana Cristina? Chegando na tua vida, aonde eu vejo aqui realizações, muitas alegrias e o sol brilhando na tua vida. Então sim, Ana Cristina, eu vejo sim um relacionamento chegando pra você, tá? Por favor, gente, curte esse vídeo, comenta, compartilha pra chegar pra quem tá precisando, tá? Vou trazer aqui também previsões para os signos, para os dias. Deixa eu ver essa semana, gente. Essa semana é de 5, né? De 5 a 11 de agosto, tá? Às vezes eu me perco na data. Vamos lá, vou responder mais uma pergunta pra trazer aqui a mensagem e a previsão para os signos. Francine, ela quer saber se vai melhorar no trabalho dela. Francine, deixa eu ver aqui. Eu vejo um novo trabalho chegando pra você, tá? Pede aqui só pra que você tenha um pouquinho mais de paciência, porque eu vejo ele chegando pra você, tá? É necessário com que você haja mais, com que você também não só espere. Manda teu currículo, entre em contato com algumas empresas, tá? Porque eu vejo sim chegando pra você. Agora eu vou fazer o seguinte. A gente vai tirar uma carta, você vai escolher, e essa carta vai ser a mensagem pra você. É onde ela vai te responder sim ou não, tá bom? Tá aqui. Vou escolher, tá? São três cartas. A carta número 1. A carta número 2. E a carta número 3. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam uma pergunta, que eu vou responder sim ou não, de acordo com o que saiu aqui, tá? E aí eu complemento a resposta, escolhe 1, 2 ou 3. No fim do vídeo eu vou responder a vocês. Deixa eu deixar aqui separado. Pra gente fazer essa consulta, essa resposta, eu vou pegar outro oráculo aqui, pra gente fazer agora a previsão para os signos dos dias 5 ao dia 11 de agosto, tá? Gente, quem não me segue, por favor, segue. O canal agora passou por algumas reformas, tá? Onde aqui a gente vai trazer muitas previsões para os signos, que eu sei que muita gente gosta. Muita gente se consulta com os signos e eu tenho todo o prazer do mundo de trazer pra vocês, tá? Vamos manter a mente aberta, abrir os horizontes. Cada um traz uma palavra, um ensinamento que só faz agregar na vida de vocês, tá bom? Vamos lá, vou começar agora com o signo de Ares, tá? Deixa eu ver aqui o que é que eu tenho para o signo de Ares essa semana. Ares do dia 5 ao dia 11 de agosto. Ares, esse é o momento de brilhar e ter o que você deseja. Você vai conseguir se destacar e ter reconhecimento em tudo que você for fazer, tá? Eu vejo aqui que é um bom momento pra você se dedicar aos teus sonhos e objetivos. Vejo aqui que você vai sim conseguir pagar algumas contas. E no amor, você vai ser feliz ao lado de uma boa pessoa que tá aí na tua vida ou que tá chegando. Deixa eu te dizer os teus números de sorte. São o número 35, o número 30 e o número 25. Boa sorte, Ares. Vamos agora ver o signo de Touro. Fica comigo até o fim do vídeo pra gente ver a resposta lá que a gente fez pra carta, tá? Eu escolhi a carta 3. Vamos lá. Próximo aqui é o signo de Touro. Touro, há ainda tantas coisas boas pra você viver na tua vida, tá? Porém, nada vai acontecer se você se prender a uma rotina que nunca muda. Eu vejo aqui que você vai se destacar no teu profissional, no amor. Não fique em cima de uma pessoa fazendo cobranças. Deixa livre que o que é teu tá contigo e isso pode fazer com que essa pessoa se sinta sufocada, tá? Então, é bom dar uma freada aí nas cobranças, no ciúme. Se essa pessoa tá com você, é porque ela gosta de você, tá bom? Deixa eu te dizer os teus números de sorte. São o número 10, o número 35 e o número 30. Boa sorte, Touro. Esses números são pra toda a semana. Tô fazendo aqui uma tiragem para a semana, tá? Todos os signos do dia 5 ao dia 11 de agosto. Vamos lá agora ver gêmeos. Deixa eu botar aqui. Gêmeos. Tem uma pessoa fazendo as coisas pelas suas costas, tá? Tem alguém aqui te traindo. E essa pessoa não é uma pessoa sincera com você. Tenha cuidado e observe as pessoas que estão ao teu redor, tá bom? Não empresta dinheiro essa semana pra ninguém. E no amor, não se entregue pra alguém que tá nitidamente fazendo aquilo que não te faz bem. Essa pessoa não tá te fazendo bem. Então, não se entrega tanto a essa pessoa, tá? Deixa eu te dizer os números de sorte pra você essa semana. São o número 35, o número 18 e o número 08, tá? E eu te desejo boa sorte, tá gêmeos? Vamos ver agora para touro. Touro não, gente. Câncer. Vamos ver o que a gente tem para o signo de câncer. Do dia 5 ao dia 11. Tá fazendo o resto. Deixa eu ver se eu tiro aqui e eu consigo enxergar. Ao dia 11 de agosto. Câncer. Você precisa se liberar das prisões que você criou pra você mesmo. Você não pode ficar se limitando com medo de viver novas experiências. Vai viver coisas novas, tá câncer? Eu vejo aqui que vai acontecer uma mudança muito boa na tua área profissional. No amor, aproveite a tua vida de solteiro. Tá solteiro? Vamos aproveitar. Agora é hora de aproveitar, tá? Os teus números de sorte são o número 10, o número 21 e o número 19, tá? Boa sorte, câncer. Agora deixa eu dizer aqui. Leão. Signo de leão. Para os dias 5 ao dia 11. Leão. Você vai entrar em uma fase um pouco mais confusa na tua vida. Onde algumas coisas vão mexer com você e com o teu lado emocional. Aqui pede pra que você se acalme. Que esse momento complicado ele vai passar. Tá? E vai ser bem rápido. Vai ser um momento breve. No amor, você não vai estar em um bom momento na tua área amorosa. Então, aqui o momento é assim. Para, respira, fica calmo. Porque essa fase vai passar, tá, leão? Deixa eu te dizer os números de sorte. São os números 12, 35 e o número 18. Boa sorte, leão. Vamos agora para o signo de virgem. Signo de virgem. Eu já embaralhei o baralho, né? E vamos ver agora o que é que tá saindo aqui pra virgem dos dias 5 ao dia 11 de agosto. Virgem, você entrará em uma nova fase da tua vida. Momento de muitas mudanças e de transformação aqui pra você, tá? Tudo vai melhorar e evoluir na tua vida aqui. Vai surgir um bom emprego. E você terá ótimos benefícios. No amor, uma pessoa específica está retornando pra tua vida, tá, virgem? Deixa eu te dizer agora os teus números de sorte pra essa semana. São o número 7, o número 5 e o número 06. Gente, bem sequencial aqui, hein? Vamos agora ver? Libra. Previsões para o signo de Libra. Mais uma vez eu peço, fica comigo até o fim do vídeo, que aí eu vou trazer a mensagem que o oráculo abriu aqui pra vocês, tá? Libra. Essa é uma hora de você focar mais nos teus estudos, no teu trabalho e até mesmo em tuas pendências, tá? Não deixa pra depois o que pode ser resolvido agora. Eu vejo que você vai conseguir, sim, tua estabilidade. Tu tá a caminho disso aí, tá? E no amor, você e uma pessoa irão dar um passo a mais. Eu vejo aqui o relacionamento indo pra frente, tá? Agora, deixa eu te dizer os teus números de sorte pra essa semana. É o número 07, 28 e o número 08. Boa sorte, tá, Libra? Deixa eu falar agora aqui. Escorpião. Vamos ver o que a gente tem pra escorpião essa semana dos dias 5 ao dia 11. Escorpião, não perca sua paciência por coisas pequenas. Tenta relaxar e relevar algumas situações que podem vir a acontecer na tua vida essa semana, tá? Escuta o seu próximo e avalia o teu lado também. É preciso você manter o foco para conseguir seus objetivos. Já no amor, algumas coisas podem acabar saindo do controle. Então, aqui pede assim. Calma, não tenha tanto ciúme, não briga tanto. É uma semana pra tu ficar mais tranquilo no amor, hein? Teus números de sorte são o número 35, o número 32 e o número 18. E eu te desejo boa sorte, tá, escorpião? Sagitário. Vamos ver o que a gente tem pra Sagitário. É necessário com que tu foque nos teus objetivos essa semana, né? Aquilo que tu quer pro teu futuro. Você é capaz de conseguir o que você tanto almeja. Porém, é necessário você se esforçar e não desistir, tá? Vai surgir uma boa proposta pra você aí com relação ao trabalho. No amor, é necessário seguir em frente e se permitir mais. Se esse relacionamento que você tá não tá dando certo, segue em frente porque tem coisa boa chegando pra você, tá? E os teus números de sorte são números 21, o número 10 e o número 19. Boa sorte, Sagitário. Bora ver o que a gente tem agora pra o signo de Capricórnio. Capricórnio. Situações chatas podem vir a acabar acontecendo pra você na tua vida essa semana, deixando você um pouco pra baixo, tá? Mas não deixa que essas coisas desnecessárias te incomodem, te tirem do teu eixo, da tua energia boa, tá? E, é... Senão, isso vai acabar tirando a tua paz. E isso não é bom, tá? Tenha cuidado pra não acabar perdendo dinheiro. Então, não entre negócio, não entre investimento. Essa semana é uma semana pra você não mexer com dinheiro e com investimento. No amor, uma pessoa específica pode acabar te decepcionando. Sabe aquela pessoa que você tava esperando alguma coisa dela? Você pode se decepcionar com ela, tá? Deixa eu te dizer, os teus números de sorte são o número 21, o número 60 e o número 15. Boa sorte, Capricórnio. Vamos agora pra os dois últimos signos pra gente tirar a resposta das perguntas que a gente fez lá nas cartas, né? Vamos lá. Aquário. Esse é um bom momento pra você focar em você, nas metas que você quer, que você andou deixando pra depois. Agora é o momento de você tirar tudo da gaveta e correr atrás de sair, tá? Eu vejo aqui que vai ter uma fase, essa semana é uma fase mais estável e tranquila na tua vida. Você vai conseguir, sim, alcançar a tua independência. Deixa eu te dizer, no amor, no amor você voltará como uma pessoa importante pra você, tá? Eu vejo aqui vocês retornando. Deixa eu te dizer agora, os teus números de sorte são o número 12, o número 31 e o número 05. E eu te desejo boa sorte, tá, Aquário? Vamos ver agora o último signo do zodíaco, que é o signo de peixes. Peixes. Vamos ver o que a gente tem pra peixes. Gente, eu já peço. Curte. Deixa aqui um comentário. Compartilha esse vídeo com quem tá precisando, tá? E vamos lá agora pra o signo de peixes. Peixes. Você vai estar mais próximo de uma pessoa específica essa semana, tá? Será um bom momento pra você sair, pra você se divertir, aproveitar mais a tua vida, sai um pouco, distrai mais a tua cabeça, oxigena mais teu cérebro. Você tá precisando disso, tá, peixes? Aproveita mais a tua liberdade, e curte mais a tua vida, tá bom? No amor, uma pessoa deseja algo a mais do que amizade com você. Tem alguém aqui que gosta de você em segredo e ela tá querendo mais que uma amizade com você, tá, peixes? Deixa eu te dizer agora os teus números de sorte. São o número 27, o número 02 e o número 06. Boa sorte, tá, peixes? Agora vamos ver ali nas cartas que a gente escolheu, que são as três cartas, a carta número 01, a 02 e a 03. Vamos ver o que a gente tem pra essas cartas. Vamos lá, gente. Vocês já escolheram as cartas de vocês, a 01, a 02 ou a 03? Eu escolhi a 03, tá? Vamos ver o que diz a 01 aqui. Pergunta objetiva, tá? Vamos responder sim ou não e explicar por quê. Vamos lá, já fez a pergunta? Vamos ver agora a resposta. Quem falou, quem escolheu a número 01? Número 01. Aqui responde que sim. Aqui eu vejo muitas alegrias. Se for no teu lado financeiro, eu vejo você trabalhando sim, conquistando algo que você tava querendo há muito tempo, com um trabalho ao qual você vai se sentir realizado, tá? É um caminho novo que vai abrir pra você, colocando fim a tudo que tu vinha passando. Pede aqui pra que você acredite mais em você, pra que você tenha força, coragem de correr atrás, porque a sorte é contigo, e vai abrir sim teus caminhos essa semana, tá? Então, sim. Aqui respondeu sim pra quem escolheu a carta de número 01. No amor, aqui também diz. Todos os caminhos estão abertos aqui pra um novo amor chegar pra você que escolheu a carta de número 01, tá? Vamos ver aqui quem escolheu a carta de número 02. Aqui tá pedindo cautela. A carta de número 02 tá pedindo cautela. Presta atenção, porque tem pessoas à tua volta que não querem o teu bem. Vejam como as cartas se completam. Cautela. Cuidado com pessoas que estão à tua volta, que não querem o teu bem, que tentam te derrubar. Pede pra que você guarde mais os seus segredos, os teus projetos, se isola mais, você tá precisando disso, tá? Não divulga teus projetos a ninguém. O momento agora é de você ficar calado, porque eu vejo aqui um novo ciclo chegando na tua vida, aonde vai te tirar de todas essas indecisões, desses problemas que você vem passando, e realizando sim aquilo que você quer. Mas, no momento, seja no amor, seja no trabalho, num projeto financeiro, aqui pede cautela, tá? Então, gente, por favor, não comenta nada a ninguém. O segredo do sucesso é a boca fechada. Eu aprendi isso a duras perdas. Tá? Mas é isso aí. Vamos lá agora. Quem perguntou, número 03, eu também fiz essa pergunta. Aqui responde que sim. Tá? Aqui tá dizendo, sim, vai vir sim, um novo tempo, um novo projeto aí pra você, um novo início de vida, de ciclo, aonde eu vejo sim, você realizando aquilo que você quer, a força da lua é contigo, vejo aqui você recebendo mensagens, ou de um amor, de alguém que não tava te procurando a tempo, ou de um trabalho que você tá procurando, tá? Algo aqui, que tava demorando muito a acontecer, não vai não. E vai ser essa semana. Tá? Então, aqui sim, responde que sim. Parabéns a todos. Aqui é sempre o quê? Revelações e alerta, tá? O baralho cigano, ele não define a tua vida. O oráculo, não define a tua vida. O horóscopo, ele não define. Ele apenas orienta, tá? Quem vier dizer assim, ah, não, eu não acredito em signo, porque o signo não vai dizer o que acontece na minha vida. Ele tá mostrando aqui os caminhos, ele tá mostrando aqui o que tem pra acontecer com você, com relação a tuas energias. Mas isso pode mudar? Isso pode mudar. Quando você recebe uma energia positiva, você digita. Eu ativo, você fala, você acredita. Quando aquilo não ressoou pra você, você diz, devolvo pro universo. Não aceito. Saiba que o poder, pra que as coisas aconteçam, está sempre com vocês, tá bom? É isso que eu tenho pra revelar aqui pra vocês. Gratidão a quem tá aqui, gratidão a quem ficou até o fim do vídeo. Beijo, gente, eu peço. Segue aqui o canal, comenta, compartilha. E é isso aí, tá, gente? Próxima semana eu trago de novo a semana pra os signos. No decorrer da semana, a gente vai aparecendo aqui com revelações do baralho pra vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.